Olá pessoal, bem-vindo ao canal Silvio e Assistir. Hoje eu vou trazer para você mais um vídeo, um vídeo tutorial de como dar uma pulida no seu escape, deixar ele como se fosse o original de fábrica, tá bom? Para isso a gente vai estar utilizando aqui essa tira de spray de alta temperatura. Vou estar removendo aqui todo o escape, depois a gente vai dar uma lixada nele. Quando colocarmos de volta, teríamos trocar os parafusos, os parafusos novos. E para isso iremos utilizar aqui uma chave de número 8, para remover essa base aqui, do cano, essa proteção. E em seguida iremos utilizar também uma chave 12, para estar removendo aqui esses parafusos. Tá bom? Aqui vai junto, ok? Lembrando que se não for inscrito, já aproveita aí para se inscrever no canal e ativar as notificações, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, a gente vai agora tirar aqui com a chave 12, os parafusos, né? Aqui da junta, já deixei meio folgado. Vou adiantar o vídeo. Aqui é a chave 12, né? Porque aqui o parafuso estava diferente. E aqui, ó... Ó, galera, bem sujo, vocês podem ver, ó... Aqui a gente vai tentar dar uma polida, tá? Para ver como é que vai ficar o resultado final. E aqui de cara, vocês já podem ver aí, ó, como é que está a situação, ó... Bem sujo mesmo, né, pessoal? Bem encardido. Principalmente aqui, ó, nessa região. Você pode ver que está bem encardido, né? E aí agora eu vou estar removendo esses capos, né? Que tem o parafuso por trás, né? Que já foi tirado. A gente tira aqui, solta os parafusos aqui da lateral. Depois, desprender aqui em cima. Vou baixar aqui, ó, o pedal de freio. Ok, beleza. Agora eu vou mostrar o passo a passo aí da gente lixando, né, nessa peça, ok? Vou estar dando essa lixada aqui nela aqui, ó. Vou estar maciando para sair essa... O passo aqui, ó, essa tinta morta, tá vendo? Essa lama. E aí acompanha aí o passo a passo. E aí... E aí... Agora a gente vai começar aqui o nosso procedimento com a pintura. Já está o cano sequinho aqui, né, já todo limpo. Já no ponto aqui de receber a pintura, ok? Então vamos lá para a pintura. E aí... Bom pessoal, daqui a pouco eu volto com o resultado final de como ficou a nossa pintura, ok? Bom pessoal, já estou aqui com o nosso escape pronto, vou botar aqui um pano para não ralar e aí galera, ficou 100% A nossa tinta é de alta temperatura, muito top viu pessoal, ficou igual ao original Show de bola né, aqui a nossa peça metálica né, por trás ela estava muito suja, ainda ficou aqui algumas manchas né Podem ver aqui, e eu estou pensando pessoal, pintar ela por trás aqui de preto fosco Agora na frente aqui está ok, podem ver Show de bola né, então agora a gente vai partir para a parte da montagem Para ver como ficou o resultado final do nosso escape ok Chave 12 E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, eu estou aqui já com o escape na moto, já colocadinho Vocês podem ver né Muito bacana galera, ficou super original Olha aí ó, show de bola viu Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou já aproveita aí para se inscrever no canal Para ativar as notificações e deixar aquele like aí para estar fortalecendo, tá bom Valeu, tamo junto e até o próximo tutorial Tchau 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 Tchau